Cara, como tá essa vida de Alexandre Frota? Pô, essa vida tá foda. Vou te falar que eu achei que eu já tivesse conhecido todo tipo de traição, puxada de tapete, inveja, filha da putagem, mas eu vou te falar que Brasília, aquela frase do Capitão Nascimento no final do filme, o sistema é foda, pode falar? Lá você só tem duas opções. Ou tu vai pela verba, ou tu vai pelo verbo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Há em vista aí que agora o Arthur Lira, que tá sentado na cadeira de presidente da Câmara, ele sabe, o Brasil sabe, que ele só tá sentado porque eles compraram mais de 360 deputados. Com emenda. Deputado com emenda, levando 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, líder 70 milhões. Comprou porque o Bolsonaro, ele precisava ter o controle da Câmara, porque nesses dois primeiros anos ele não teve o controle da Câmara. E agora a popularidade dele tá em baixa e ele corre risco de impeachment se ele não tiver o controle do Centrão. Eu acho o impeachment muito difícil justamente por causa disso que você falou. Quando o Arthur Lira aqui tem o Centrão, e o Centrão é um negócio extremamente violento, porque eles não se importam com o que tá acontecendo. Eles se importam com o que eles vão ganhar, quanto eles vão ganhar, quem eles vão privilegiar, quais são os cargos que eles vão ter, os ministérios que eles vão ter. É, o fisiologismo por ele mesmo. E nesse momento fica difícil, porque você pra fazer um impeachment de qualquer presidente, você tem que ter 308 votos. E você hoje lá dentro da Câmara, você não tem os 308 votos, pelo simples fato de ter o Centrão no comando. O Bolsonaro hoje, ele tá sentado na cadeira de presidente, especificamente por causa do Centrão. E por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era pro orçamento. Quando veio a campanha pra presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o Centrão, numa jogada estratégica bem forte, eles cortaram esse orçamento de 6 bilhões e o general Ramos levou 3 bilhões pra dentro do plenário e aí distribuiu e aí o Arthur Lira ganhou, entendeu? Caralho, que caralho. É assim, e eu falo, e o que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara porque você tem 12 minutos pra falar. Alguém fez a mesma coisa? É, eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi, isso que eu falei pra vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva. Aí eles me vaiaram, começaram um frenesi, deram um faniquito lá deles. E aí eu falei, vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar lista aqui eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Pra mim teria sido muito mais fácil. Eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, general Ramos me ligou, falou, e aí frota, porra, fecha com a gente, caramba, tem as emendas e tudo. E eu não fui, pra mim poderia ter sido mais fácil. Mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso. Mas eu prefiro ficar tranquilo, cara. É um preço de, esse preço tá dizendo que tu é jogado pra escanteio? É, não é que você é jogado pra escanteio, mas você, se você vacilar, você fica no escanteio. Eu como sou um cara que vou metendo a cara, eu não quero saber, eu vou pra cima. Então eu não fiquei de escanteio. Mas, por exemplo, se eu faço hoje uma reunião com um ministro alinhado com o sistema e alinhado com o Bolsonaro, o ministro me recebe muito bem, me dá café, me dá água, refrigerante, traz todo mundo, faz aquela festa, eu viro as costas e ele rasga o pedido e joga no lixo. Entendeu? Então, assim, você passa a não ter um trânsito. Você, pra quem acompanha aqui a política, vê todos os dias um monte de deputados inaugurando ferrovia, estrada, inaugurando, terminando obras por todo o país e tudo. Tem sempre aqueles que andam junto dentro do avião do presidente, aquela coisa toda, porque esses estão alinhados, esses estão alinhados. Ali é o voto, irmão. Não adianta o Eduardo Bolsonaro ter 1 milhão e 800 mil votos. Eu tive 156 mil votos. Mas depois que você pisa em Brasília, o voto tem o mesmo peso. Entendeu? O teu voto tem o mesmo peso que o meu, independente se você teve 2 milhões de votos ou não. E aí, cara, o voto lá dentro vale muito, porque você consegue dar andamento ao país no voto. Então, muitas vezes você tem pressão do partido, o partido te pressiona, o partido fecha a questão, exige que você vote. Você pode até não votar. Você arruma uma confusão com o seu partido. E você sofre essas pressões do governo também. Porra, precisa passar essa parada. Aí começa a tocar o telefone. Olha, vem aqui, vamos conversar. O que você está precisando? Quais são os prefeitos que você conhece? Vê se você pode formar com a gente. Pô, eu estou vendo aqui, se tem 10 projetos aqui, vou pedir para o presidente colocar um projeto teu para votar. Porque hoje, o que um deputado, para vocês terem uma ideia, qual é a grande... O que um deputado quer dentro da Câmara, fora uma série de coisas? Ele quer ter os projetos dele aprovados. Ele pode mostrar serviço. Sim, e é muito difícil. O Bolsonaro, por exemplo, ficou 28 anos lá dentro e aprovou um projeto. Sim. Né? Então, você... Para você aprovar o projeto, se você tiver alinhado ao governo, é muito mais fácil. A não ser que o seu projeto seja de um interesse universal, sabe? Nacional. Que aí não tem como ninguém, porra, chegar e falar, não, porra, eu não vou, sabe? Me absteira. É, esse projeto. Porque aí tem custo político para ele. Exatamente. Então, cara, é difícil. Você sofre pressão todo dia, porque...